Tudo bem, agora palichinelos. Um, dois, três, quatro. E agora, corre no lugar. Continue, vamos lá, sem parar. Chegou um cliente. Hora da minha poltroninha. Agora sim. Olha só, é o Capitão Skipper Stone. Como podemos te ajudar? Oi, tem uma mancha de sopa a este bordo do meu uniforme. As coisas ficaram um pouco turbulentas ontem no mar. Você estava pilotando um barco? Sim, eu estava comandando um navio de cruzeiro, amiguinho. Cruzando os sete mares, parando nos lugares mais fascinantes do mundo. Incrível! Para vocês pode parecer incrível. Eu digo que apenas mais um dia no mar, dando aos meus passageiros a viagem de suas vidas. Oh, seu pai e eu fizemos um cruzeiro uma vez. Eu amei cada momento. Até o seu pai passar mal. Mas enfim, vamos lavar esse uniforme para você. O Oceano me chama. Tchauzinho! Vamos levar para o Suds, mãe. Oi, Suds! Ah, oi, Milo. O que você tem para mim hoje? É o uniforme de capitão de navio, Suds. Aham! Eu achei mesmo que eu tinha... Sentido o cheiro de algas e maresia. Para limpar este aqui, vamos a todo vapor. Suds, por acaso você tem... Uniformes de capitães de cruzeiros? Deixe-me ver aqui. Uau! Nós estamos num cruzeiro! Eu cuido da navegação. Vocês apenas relaxem. Até logo, navegantes! Oi, Capitão Stone. Ah, vocês devem ser a minha nova tripulação. A última trupe ainda está com resfriado depois de um longo cruzeiro no Ártico. Venham comigo. Sejam bem-vindos ao Espírito do Oceano. Uau! Olha só o leme do navio! E um grande botão vermelho. Aham! Essa é a buzina do navio. Ela serve para avisar a todos quando estamos navegando. Então, vamos navegar! Até o Velho Continente. Um lugar repleto de história e maravilhas para se ver. E aí E aí E aí Obrigado.